Música 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 O dance muito mais melhor que ela, eai, tudo bem com vocês? Deixa eu pegar um negócio que eu anotei ali Que eu não dou conta de lembrar tudo, peraí Eu queria falar pra vocês Que eu vendi uma churrasqueira Pro alemão, esquece o alemão Vender uma churrasqueira pro alemão É a mesma coisa que o Picasso Falar pra você, dá pra você desenhar pra mim um quadro Que eu quero comprar, não, não tem jeito O alemão ele é assornador Ele mexe com os negócios, como é que fica O alemão, eu vou fazer sua churrasqueira Mas não me cobre Não me cobre, meu filho Pelo amor de Deus Eu vou fazer no capricho Tá frio aqui, ó Pelo amor de Deus Você é Zé Ruela, magasete Por falar em Zé Ruela Eu recebi um comentário Atinge o coração do Zé Ruela Detectando Zé Ruela Eu dei um vídeo aí no YouTube Balcão que eu tô pintando Lá fora tem umas árvores, umas plantas Eu já tô imaginando, né? Vai parecer um Zé Ruela que vai escrever assim Você tá acabando com as plantas, jogando tinta Aí eu voltei na câmera e falei Antes que você fala merda Essa tinta que eu tô usando é uma tinta de dissolver na água Ela não agride a natureza Aí voltei a pintar Aí o comentário tava assim, ó Que cara antipático Eu achei da risada A hora que eu vi aquele comentário Sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa tava assistindo E na hora que o dedão já tava pra digitar Você tá estragando a natureza Aí eu volto e falo Antes que você fale alguma besteira Essa tinta aqui não agride a natureza Aí eu acho que doeu no coraçãozinho do Zé Ruela Ele escreveu assim Cara antipático Sabe o que eu gosto desse canal meu do YouTube? Porque só tem gente bacana O Zé Ruela não fica um Eu mexo com o Zé Ruela tudo aí E some dessa parada Mas nesse vídeo aqui Agora vocês vão acompanhar aí O meu dia hoje Eu vou colocar bem curtinho Porque senão fica muito comprido Então ó, corto, 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 corto Pra poder ficar um vídeo Maneiro, né? Porque o Zé Ruela reclama O Zé Ruela reclama Ele fala Pô meu, que vídeo comprido do caramba Faz mais curto Então eu faço mais curto Mas vocês querem que eu coloque Uma semana de vida Num cinco minutos de vídeo Aí também fica difícil, né? Cortando meio trebado Porque eu vou lá pro computador agora Depois do serviço aqui Aí eu fico lá E o Zói é assim, ó Quase dormindo Aí eu coloco aí pra você ver Eu não sei se ficou bom Se ficou ruim Pelo menos eu acho que dá Pra você assistir alguma coisa Eu amo até o Zé Ruela Um abraço pra vocês Acompanhe o vídeo aí É do meu dia hoje Deite cedo até de tarde E aí galerinha Que curte os meus vídeos Tudo bem com vocês Você não vai querer Sair da frente do computador Valeu! Já se inscreve Já mete o dedão no like Que aqui vamos nós Em mais um dia Nesse Japão, querido E tá frio, hein? Todo santo dia Esse caminho aqui, ó Todo dia a mesma coisa Não muda nada Aí do lado aqui, ó Aqui, aqui, aqui Assim, ó É o posto onde eu venho pegar Latão pra fazer churrasqueiro Pega aí Aqui em cima da montanha Tem uma coisa que o povo Chama de cemitério, ó Tá vendo? Mas não é cemitério isso aí É um lugar... Não, é cemitério, né? Só tem osso de morto aí em cima Agora aqui é uma estrada, hein? Ó lá, ó Viajando no tapete preto Indo pro rico estado de Goiás Vixi! Demora pra chegar em Goiás por aqui, hein? Que a água é da mina Vem lá do chão Sem bomba Sem nada É naturalmente E gelado, meu Gelado esse bagulho 24 horas, 365 dias por ano E, ó Vou te mostrar uma coisa, ó Ó o tanto de lixo que tem aqui jogado Ó o tanto de lixo E eu vou seguir viagem aqui agora Com meu carrão Saindo dali da mina d'água Seguindo viagem de novo Opa, eu sou o cara do falado Sou o falador Opa, eu sou o cara do falado O haja Na hora do almoço Aqui onde eu tô trabalhando Eu venho pra esse lugar aqui, ó Dá uma olhada aqui Por que que eu venho aqui? Porque, ó Sei lá Fica no seu espaço, você entende? Dá pra mim gravar E fica do lado desse rio aqui, ó De água Cristalina E tem muito peixinho Muita gente vai falar Dá peixe nesse rio aí Dá Muito peixinho Os peixinhos Igual o lambari E o rango qual que é, ó Vou mostrar pra você, ó Tofu No almoço eu gosto de comer um tofu Não gosto de comer muita coisa, não Porque fica muito estufado Com o pauzinho Faz uns furinhos aqui em cima E depois eu pego um shoyu E jogo aqui em cima E aqui, ó Um picadinho de verdura Com carne Não precisa pôr tempero na hora de você fazer Faz sem tempero E coloca esse molhozinho aqui, ó Pronto Também pra acompanhar O famoso e tradicional Misoshiro É uma aguinha quente Delícia Ó E mais um, peraí Olha Pra mim um Pra mim dois Cocorocó Ô tio Isso aí dá colesterol Dá não, dá não, dá não O melhor alimento que tem É o Tem bastante mimimi Mas Deixa eu almoçar e assistir agora As notícias do Brasil É isso aí galera Acabada de Zé Ruela Terminamos um dia Hoje aqui Já são Três e Meia Eu tô saindo Vou parar aqui, ó Agora dá uma parada Aqui, olha Olha aí, tá vendo Tudo Baratinho Baratinho Vamos lá Vamos lá Pegar um suquinho Tem sorvete Tem chá Tem suco, ó Tem racuém Cada um Racuém É Quatro real Aí você vai falar Pô, meu caro Pra caramba Fih Para com isso, véi Eu ganhei Seis mil hoje Trabalhando O dia inteiro E agora Chegamos aqui Na residência Agora tomar um café Trocar de roupa E cortar latão E Pera aí Aí seu Zé Ruela Onde ela fica, ó Olha o tamanho, ó Pensa numa cachorra feliz, meu filho Eu vou lá agora trocar de roubão Pra brincar um pouquinho com ela O povo fala umas besteiras Viu a cachorra amarrada na corrente Cansada de correr E o pai falou assim Eu sou cachorro na corrente Rapaz, eu tô parecendo o Roberto Carlos, hein Olha Eu vi o Roberto Carlos gordo Olha bem como eu tô parecendo o Roberto Carlos Meus amores da televisão Aí você chega aqui dentro Do serviço Aqui, ó Tem um Tem outro aqui, ó Oi, boa Tá vendo? Fala aí, sem vergonha Fedido Aí você abre aqui, ó Lá dentro tem mais coisa aqui, ó Ó Deixa eu passar por aqui pra você ver, ó Ó aqui, ó Tem também um pipagaio E aí, Loro? Vem, bebê Dá uma volta com nós aqui E tem também um periquito, ó E tem também um periquito, ó Pensa no zoológico Pô, aí você fala que a gente não gosta de animal Eu não gosto do C, Zé Ruela Seu animal Olha aí Agora só fartava o povo falar Esse papagaio tá maltratado Maltratado tá seu fiofoque Zé Ruela Fala Fala, Loro Zé Ruela Fala Zé Ruela Oi, Zé Ruela Zé Ruela Ô, Zé Ruela Zé Ruela Fala, Loro Não, fala Zé Ruela Aí não vai falar Eu falo Zé Ruela Cara antipático Ha, 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 ha